Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir deste trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam ao autor o devido crédito e que licenciem as novas criações sobre termos idênticos. Animação, mapa do Brasil, logo da Fiocruz no Rio de Janeiro, de onde saem linhas retas para outros estados e países. Fiocruz Campos Virtual, quebra-cabeça-se-encaixa, quatro peças, SUS, Fiocruz, uma lâmpada acesa e o símbolo da pessoa com deficiência, a direita, acessibilidade e os princípios do SUS. Módulo 6, Introdução à Surdez e Libras no Contexto da Saúde. Pronomes, Mariana de Souza Santos, instrutora de Libras no Edis, colaboradora, Letras Libras UFRJ. Créditos selecionados. Produção, coordenação do projeto Valéria Machado da Costa. Equipe do projeto Aline da Silva Alves, Carolina Sacramento, Luciana Daniele de Araújo, Margarete Prevô, Marina Maria. Produção, grupo de trabalho sobre acessibilidade do ICICT Fiocruz. Produção executiva, Margarete Prevô. Conteudistas do módulo Aline da Silva Alves, Margarete Prevô, Tatiane Militão de Sá. Apresentação, Mariana de Souza Santos, instrutora de Libras no Edis, colaboradora, Letras Libras UFRJ.